Bom dia pra você que sua mãe está viajando e você está em casa Tá, mas eu ainda estou de férias Com licença, tá? Hum, tá gostoso? É Tá gostoso? Uvinha Você quer o quê? Eu quero um uvinha Eu quero um uvinha Você quer o que, Miguel? Eu quero um uvinha Você quer um uvinha? É Vou pegar seu uvinha Uvinha Com raiva Olá pessoas, depois de muitos dias Gente, passou um monte de dia e eu fiquei sem gravar Porque eu fiquei com preguiça Estou de férias, preguiça Reina Então, estou gravando aqui pelo Instagram mesmo Porque pelo menos tem um uvinha A senhora é louca Vai com sete dinheiro Tá gostoso isso aí? Comelinho Comelinho Tá comendo o quê? Mostra? Loa Bom, a gente chegou a sair A gente ficou lá conversando Eu, Camila e Camila Agora eu acho que é só voltar amanhã Beijos Gente, depois de quase uma semana eu voltei Mentira Depois de três dias Arran o quarto Olha o que aconteceu com o estado da minha cama Como está? Cansei Da sua cara E do que você fala Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Então se manda, anda Nem é bom de cama Fala, fala, fala Mas na hora gasta Tchau 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 Obrigado.